Daí muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres em teu nome? Nos versículos 22 e 23, daí Jesus falou, apartai-vos de mim, os que praticais a dignidade, não vos conheço. Por isso, queridos irmãos, hoje à noite, o nosso objetivo não é despertar o seu coração para sair por aí e fazer um monte de obra. Ah, vamos aí, mexer para cá e para lá. Hoje tem muita gente fazendo isso. Eu acho que nós temos que parar um pouco e diante da luz de Deus e dizer, Senhor, quanto eu tenho crescido no meu interior. Quanto eu conheço a tua vontade. Muita gente hoje, e nós muitas vezes sem querer podemos cair nesse perigo. Estamos, entre aspas, servindo a Deus. Mas estamos fazendo a nossa vontade. Nos autopromovendo, fazendo coisas de acordo com o nosso interesse, de acordo com a nossa vontade. Mas não é segundo a vontade de Deus. Por isso, naquele dia, muitos obreiros vão perguntar para Deus, Senhor, mas como é que você não me conhece? Não expulsei demônios em teu nome? Não curei em teu nome? Não profetizei em teu nome? O que Jesus vai dizer? Não vos conheço. Para conhecer alguém, nós temos que gastar tempo com a pessoa. Muitas vezes nós estamos ocupados, cuidando dos nossos afazeres cotidianos. Ou até servindo a Deus. Fazendo um monte de coisas. Mas aquilo não agrada a Deus. Não é segundo a vontade de Deus. Hoje, o evangelho que estão pregando hoje à noite é o evangelho do reino. Para nós ficarmos preparados. Apocalipse 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Um grande sinal no céu. O Apocalipse é um livro de sinais. Tudo que tem lá é um sinal. Assim como... Quando o evangelho de João fala que Jesus é o cordeiro de Deus. Aquilo é um sinal também. É um símbolo. Não quer que Jesus é um cordeiro de verdade. De quatro patos no chão. Ali, meh, não. É um símbolo. Essa mulher aqui. Vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça. Representa, em simbologia, em escatologia, todo o povo de Deus. José teve um sonho no Antigo Testamento. Ele teve dois sonhos. Antes de ir para o Egito. Num dos sonhos que deixou seus irmãos com raiva, ele sonhou. Que o sol, a lua e as onze estrelas se prostravam diante dele. O sol era o pai dele. A lua era a mãe dele. E as onze estrelas eram os onze irmãos dele. Naquele tempo. Aquela família de José era todo o povo de Deus que havia na Terra. Naquele tempo. Então, hoje, essa mulher vestida do sol. O sol aqui é a sua maior parte. Porque ela está toda vestida do sol. O sol aqui representa os santos do Novo Testamento. Nós que vivemos no Novo Testamento. Desde que Jesus ascendeu aos céus. Desde que começou a igreja até hoje. Bilhões. Quantos bilhões de cristãos já passaram pela Terra? É a grande maioria. A lua está debaixo dos pés. Quer dizer, ocupa uma posição inferior. Uma importância inferior. Já passou. A lua representa a era da lei. Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. E a coroa de doze estrelas na cabeça. Representam esses patriarcas. Cada estrela é um indivíduo. Também em Apocalipse 1. Nós vemos que ali temos uma visão do Senhor Jesus como o sumo sacerdote. Que anda no meio dos candelabros de ouro. Ele tinha na mão sete estrelas. E logo em seguida nos versículos dizem que. As sete estrelas são os sete mensageiros das igrejas. São os vencedores. Aqueles que transmitem a mensagem de Deus. Ali não fala sete obreiros. Não fala sete presbíteros. Ou sete ancião. Nada disso. Fala sete mensageiros. Hoje. Na era da degradação da igreja. Nessa era trevosa. Deus quer estrelas que brilhem. Deus quer que você e eu sejamos estrelas que brilhem na igreja. Então. Essa mulher representa todo o povo de Deus. Ao longo das eras. E em todos os lugares. Mas para a nossa aplicação aqui. É a igreja. É a igreja. Em todos os continentes. Em toda a terra. Essa mulher que é a igreja. Estava grávida. E ela gritava com as dores de parto. Sofrendo tormentos para dar a luz. Vamos falar um pouquinho sobre as dores de parto. Que dores de parto são esses? E quem que vai nascer aqui? Bom. Antes disso. Vamos ler rapidamente alguns versículos de Mateus. Tendo Jesus saído do templo. Ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos. Para lhe mostrar as construções do templo. Ele porém lhe disse. Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Que não seja derribada. Eles admiravam as construções do templo. O templo de Herodes. Porque o templo de Salomão tinha sido destruído. Daí Herodes depois. 46 anos antes. Reconstruiu todo o templo. E eles estavam admirando. Mas Jesus falou que tudo aquilo ia ser derrubado. Sabe quando é que foi derrubado aquilo? No ano 70 depois de Cristo. Quando o imperador romano enviou o seu general Tito. Para destruir Jerusalém. E a partir daquele ano. Todos os judeus foram dispersos por toda a terra. Daí no monte das oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe pediram. Dizem-nos quando sucederão estas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Qual é o sinal? Qual é o sinal que vai chover? Nuvens carregadas, trovões e relâmpagos. Certo? Qual é o sinal que você está doente? Mal estar, febre. Qual é o sinal da vinda do Senhor? Vai ter sinais. Jesus falou. Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome. Dizendo eu sou o Cristo. E enganaram a muitos. Hoje tem muita gente falando de Jesus. Apresentando um Jesus. Que não é o que a Bíblia fala. Dando a ilusão para as pessoas que estão seguindo algo. Que estão no caminho de Deus. Mas permanecem crianças. Não crescem em vida. E certamente ouvirem falar de guerras. E rumores de guerras. Cada vez mais as guerras estão se intensificando. Sempre houve guerras. Mas não como está havendo hoje. Em número e em intensidade. Primeira guerra mundial. Segunda guerra mundial na nossa era. Aqui no século XX. Depois a guerra da Coreia. A guerra do Vietnã. A guerra na ilha de Granada. Guerra aqui na América do Sul. Na ilha... Qual é? Malvilha. Ilhas Malvinas. Guerra no Golfo. Guerra no Oriente Médio. Tantas vezes. A guerra dos seis dias em 1967. Tantas guerras. As guerras de extermínio na África. As guerras de extermínio étnico. É na Bósnia. Na Europa. As guerras no Oriente. As guerras na América do Sul. Na Colômbia. Com o narcotráfico. No Brasil também tem guerra. No Rio de Janeiro. Guerra de traficantes. Certo? Uma criança andando na rua. Pega uma bala perdida e morre. As guerras no morro. Quer dizer, guerras e guerras. E rumores de guerras. Não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação. Reino contra reino. E haverá fomes. E terremotos em vários lugares. Fomes. A comida vai ficar cada vez mais escasso. Está havendo inundações. Está havendo secas. Está havendo quebra de safra em todos os lugares. O preço dos commodities está caindo. Mas o preço do alimento está ficando caro. Se previa que a calota polar. Polo Norte derreteu no ano 2050. Depois revisaram a data para 2040. 2030. 2012. Este ano que passou. Na hemisfério norte. 40% da calota polar já derreteu. Pela primeira vez na história moderna. Os navios podiam navegar no Polo Norte livremente. O clima está cada vez pior. Recentemente tivemos inundações aqui no Brasil. Tantas inundações. Em Santa Catarina. Minas Gerais. Rio de Janeiro. Chuvas. Torrenciais. Muito sofrimento. Crises. Crises econômicas. Crises políticas. Crises sociais. O que a Bíblia diz aqui? Porém tudo isto é o princípio das dores. Só que agora queridos irmãos. Não há mais princípios. Aqui o neném já está para dar a luz. Não estamos mais no princípio das dores de parto. Você sabe que uma mulher quando vai dar a luz. Primeiro dá uma dor. O princípio das dores de parto é o que? Dá uma apontada. Dá uma dor. E a próxima dor. Quem sabe só depois de alguns dias. Daí quando se aproxima mais. É um dia de intervalo. Depois algumas horas de intervalo. Oito horas. Seis horas. Três horas. Duas horas. Daí tem que ir para o hospital. E quando está para nascer. É para cada minuto. Daí nasce o neném. Eu quero que vocês considerem. O intervalo das dores de parto. Não está diminuindo cada vez mais? A frequência está aumentando. Todo dia tem algo que está acontecendo. Isso é um sinal para nós. Você sabe que o ser humano é o único ser. Que perdeu. Este entre aspas sexto sentido. Deus nos criou. De uma maneira tal. Como todos os outros seres vivos. Com uma habilidade para sentir algo. Você sabia o que no tsunami. Que aconteceu no sudeste asiático. Uns anos atrás. O único ser vivo. Que não conseguiu pressentir. Foi o ser humano. Sabe por quê? Porque o ser humano hoje. Está anestesiado. Na busca do prazer. Na busca do bem estar. Deus está enviando sinais hoje. Você querido irmão. Você querido convidado. Está detectando os sinais da vinda do Senhor. Ou será que estamos anestesiados? Onde está. Especial administração. Onde está todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo. Para poderсудže. E,ерт. E, filal de,ерт.